Já pensou em criar uma cadeira pendente com um pouquinho de marcenaria e o fio macramê da Pinguim? O fio da Pinguim foi pensado para a técnica de macramê, ele tem diversas cores e hoje a gente vai te mostrar que ele é muito resistente. A marcenaria do nosso projeto é muito simples, a gente vai precisar criar uma moldura como essa daqui. Aqui são dois cabos de vassoura de 90 centímetros, dois cabos de enxada de 80 centímetros. Tem também um cabo extra, que é para a parte de cima da nossa cadeira. As curações serão feitas somente no cabo de enxada. Em dois deles, aqueles da moldura, a gente precisa encaixar o cabo de vassoura. Medida de 5,5 centímetros do canto para dentro, com a broca chata, 7 oitavos. Agora, nós vamos furar os 3, na medida de 9 centímetros para dentro, com a broca número 10, um furinho aqui. Não esqueça de usar óculos de proteção e de alinhar os furos, porque nós vamos repetir isso dos dois lados. Para te facilitar, prenda o cabo de enxada com sargento na bancada. Faça o furo de 7 oitavos com as medidas indicadas. E o furo de 10. Por ele, a gente vai passar os fios. Para o melhor acabamento, sempre dê aquela lixadinha. Para fixar o cabo de vassoura, basta encaixar. A fixação é feita com um parafuso 4,5. Se precisar, use um martelo para te auxiliar. Se achar necessário, essa é a hora de envernizar. Vamos lá? Cortaremos 20 fios de 4,5 metros. Perceba a forma que eu instalei todos esses fios. Vou demonstrar para vocês um deles. Eu estou trabalhando com ele dobrado. Então, eu vou gerar quatro fios, duas duplas. Vou passar por trás. Formei uma argola. E agora, basta entrar com todo o conjunto nessa argola, deixando preso na base. Vou fazer isso 20 vezes. Vou unir dois conjuntos. Vou trabalhar o nosso ponto base. O ponto que será protagonista da nossa peça. Separo os fios do canto. Fiquei com quatro aqui no meio, que serão guias. Dobro. Passar os fios do canto por cima. E entro. Puxo, formando metade do meu ponto. Agora, eu vou repetir ao contrário. E fecho o nosso primeiro ponto, que se chama quadrado. E agora, na carreira de baixo, que eu vou dar uma distância de aproximadamente quatro dedos, vou fazer isso de forma alternada. Então, eu vou pegar os quatro fios deste conjunto, quatro fios deste outro conjunto, e vou repetir o nó. Sempre começando do mesmo lado. Verifiquei se tá na mesma altura. Retorno pra fazer o travamento. Como estamos fazendo de forma alternada, eu não vou fazer essa parte aqui. Mas, na próxima carreira, ela será utilizada. Quatro dedos de distância. Tenho aqui, de novo, o meu conjunto de fios. Vou repetir o nó. Vou tecer dessa forma, até chegar a um metro e vinte de comprimento. Como iremos prender a nossa tecidura na base inferior da nossa cadeira? Eu tenho um conjunto de oito fios, que formam o nó quadrado. Os do meio, os guias, eu vou passar pela frente da barra. E agora, os outros quatro, eu vou repetir um nó quadrado. Assim, fixamos na nossa barra inferior. Mas, isso ainda não garante que ela não vai escorregar. Precisamos fazer mais uma carreira com os pontos alternados. Para fazer a estrutura da nossa cadeira, precisamos cortar um novo conjunto de fios. Serão seis fios de sete metros e um fio de dez metros. Uniremos um conjunto de seis fios dobrados, então, formaremos doze fios, para formar a manga da nossa cadeira. Com o fio de dez metros dobrado, irei encaixar ele por trás de todo o conjunto e fazer um nó quadrado. Vou fazer isso dez vezes. Agora, irei passar os nossos fios guias, esses que ficam no meio, dentro da argolinha. Formando uma manga, já com acabamento. Vamos fazer mais quatro pontos quadrados para garantir o travamento. Teremos, ao todo, dezesseis fios. Eu vou dividir em dois conjuntos de oito e vou passar no buraquinho da madeira superior da nossa cadeira suspensa. Para me auxiliar, eu tenho um arame dobrado. Fica muito mais fácil. Irei demonstrar como podemos fazer o travamento entre o fio e a madeira. Vamos fazer isso de novo em todas as partes que tivemos o encontro da madeira com o fio. Vou manter os fios guia no centro e os dois do canto vou passar sobre a barra de madeira. Para fixar, basta fazer o ponto quadrado. Dois pontos irão garantir a firmeza do travamento. Iremos dividir esse conjunto de oito fios em dois grupos de quatro, para passar na parte superior e inferior da nossa moldura balanço. Perceba que em todas as partes de encontros de fio e madeira, repetir o processo do ponto quadrado, passando os do canto por cima da madeira. Perceba-se ao longo da madeira. dos fios de sustentação que garantem o conforto na nossa cadeira na hora de sentar. Distância necessária do fio maior, 1,20 m. Para o fio menor, aproximadamente 50 cm. Para um acabamento mais bonito, basta cortar a franja retinha. Para um acabamento mais bonito, basta cortar a franja retinha.